Você está andando sozinho, sem muitas preocupações, apenas observando o dia e olhando para as nuvens. De repente você observa um objeto, algo jamais visto, com um formato estranho. Ele fica lá parado como se estivesse observando o que tem aqui embaixo. Você se pergunta, será que isso é um OVNI? E de repente ele acelera como se quebrasse as leis da física. Em uma fração de segundos ele desaparece para nunca mais ser visto. Esse é um exemplo da experiência que milhares de pessoas já tiveram nas suas vidas. Mas você já se imaginou se esses objetos tivessem vindo daqui mesmo da Terra, mas em uma outra época do tempo? Vira e mexe sabemos de pessoas que avistaram objetos voadores estranhos. E muitas vezes na falta de uma explicação, atribuímos a aparições de alienígenas no nosso planeta. No entanto, se em vez de naves extraterrestres, os OVNIs forem dispositivos pilotados por viajantes do futuro. Pois é, essa é uma teoria e não é muito nova. Realmente não falta pessoas convencidas que esses visitantes vêm de um futuro distante. Na verdade, descendente dos humanos. Vive milhares e milhares de anos adiante de nós. Você já deve ter ouvido falar a respeito de uma popular série de TV chamada Alienígenas do Passado. Basicamente, o programa debate a ideia de que os nossos antigos ancestrais devem ter recebido a mãozinha desses seres alienígenas. Afinal, não é de se estranhar, pois havia avanços tecnológicos muito avançados para a época. Segundo as histórias, isso não seria possível sem uma ajuda extra. Assim, a teoria sobre os alienígenas do passado, as grandes civilações tiraram o conhecimento para construir. Por exemplo, as pirâmides do Egito, os moais da Ilha de Páscoa ou o complexo de Pumapumco. Existem também desenhos, gravuras e objetos que mostram uma espécie de astronauta, naves alienígenas e etc. Isso serviria como evidência para comprovar a interação entre os humanos e os ETs. No entanto, se você parar para pensar nas representações do passado e nos mais recentes relatos envolvendo encontros com supostos seres de outros planetas, vai notar que os extraterrestres quase sempre são retratados como criaturas humanoides e além de terem um formato de corpo não muito diferente do nosso. As descrições de alguns visitados muitas vezes incluem sua capacidade de ser comunicar telepaticamente e se mover entre diversas dimensões, com base em todas essas informações. Os defensores da ideia de que somos visitados por viajantes do tempo, em vez de alienígenas, se baseiam nas características corporais desses seres, para concluir que sua origem não se encontra em um planeta em outra galáxia, mas em um futuro extremamente longínquo. Para os adeptos dessa teoria, a única coisa que nos separa dessas civilizações é o tempo. Dessa forma, assim como temos o pessoal que acredita na história dos alienígenas do passado e que vieram e continuam vindo ao nosso planeta para ajudar a humanidade a progredir, temos também os que são favoráveis à ideia de que os humanos do futuro que estão nos empurrando adiante. Curiosamente, embora seja menos popular do que os testemunhos das supostas abduções alienígenas, também existem muitas histórias envolvendo esses indivíduos do futuro. Um relato que ficou famoso foi o de um sargento da Real Força Aérea Britânica, que teria sido abduzido em uma floresta no Reino Unido, na Inglaterra, sendo um dos casos mais importantes do Reino Unido, conhecido como o Roswell do Reino Unido. Anos após o ocorrido, o abduzido aceitou ser hipnotizado para reviver o ocorrido. Na regressão, ele revelou que os ocupantes da nave que o abduziram na floresta eram humanos do futuro e que eles haviam comunicado ao sargento telepaticamente que tinham voltado no tempo para coletar material genético necessário para sua sobrevivência. Já que mencionamos Roswell, o episódio de Roswell é um dos eventos envolvendo ovnis mais conhecidos do mundo. De acordo com as testemunhas, um disco voador teria caído em um rancho no verão de 1947 e apesar do incidente ter sido largamente divulgado pela mídia, o exército deu jeito de abafar o caso, alegando que se tratava apenas de um balão meteorológico. Porém, de acordo com um comandante da marinha dos Estados Unidos chamado George W. Hoover, que trabalhava para o departamento de inteligência, teria participado das investigações envolvendo a análise dos destroços do objeto. Segundo ele, os ocupantes do objeto não eram seres de outro planeta. Hoover teria revelado antes de morrer que ele acreditava que esses seres na verdade se tratavam de seres do futuro. O mais interessante é que basta fazer uma busca mais cuidadosa para que a história parecida com as de Peterson e Hoover comecem a vir à tona. Sendo assim, aqueles que acreditam que os aliens nos visitam com frequência e considerando que esses relatos são verdadeiros, quem sabe não seja mais plausível acreditar que esses seres na verdade somos nós do futuro. Afinal, as distâncias do universo são gigantescamente. Então seria muito mais plausível esse ser do futuro, vindo do nosso próprio planeta. Afinal, como toda a raça, nós evoluímos e estamos evoluindo constantemente. Como seremos daqui a milhares e milhares de anos? Poderemos ser cinzas baixinhos e com olhos gigantescos. Isso só o tempo dirá. E você acredita nessa teoria? Deixe no comentário aí embaixo o que você acha dessa teoria. Se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho